Bom, bom dia para vocês, espero que vocês estejam aproveitando bem o evento. Eu, pelo menos, não sei se vocês podem ver, mas eu estou vermelho, parecendo um camarão. Aproveitei bastante, principalmente a piscina. Bom, vou falar um pouquinho das novidades do Ruby 2.1. A última versão do Ruby é a 2.1.1. Se vocês não estão usando ainda, recomendo que usem. Tem algumas pessoas que já falaram mal alguma coisa, a gente vai até ver um pouquinho sobre isso. Para começar, vou falar um pouquinho de mim, quem sou eu. Meu nome é Márcio Trindade, eu sou formado em Educação Física. Eu acho que vocês não desconfiavam pela minha forma, mas eu sou. Mas, sofri um acidente há uns 15 anos atrás, me impossibilitou de andar por uns 8 meses, e aí não teve jeito. Segui a carreira do meu pai e da minha mãe e virei programador. Trabalho com o Ruby desde 2008. Tenho meu blog, faz um tempo que já que eu não estou postando, mas é o Márcio Trindade.com. Meu Twitter, quem quiser me seguir. E no GitHub tem algumas coisinhas que eu tenho colocado lá. Poucos projetos acabam sendo publicados lá, porque trabalhando dentro da LocalWeb você não pode jogar muita coisa para fora. Atualmente estou trabalhando na LocalWeb, mais especificamente com o e-mail marketing da LocalWeb. Esse é um produto da LocalWeb onde a gente acaba disparando mais de alguns milhões de e-mails por dia. Então, talvez alguns spams que vocês recebam vêm daí. E o nosso desafio enorme é conseguir separar o que é spam, o que não é. Como entregar isso da melhor forma possível, sem atrapalhar principalmente a gente que também recebe essas porcarias. Mas, é isso aí. Bom, RubyConf Brasil, organizado pela LocalWeb, acontece esse ano em 2014, no dia 28 e 29 de agosto. Essa URL é para que as pessoas se inscreverem. E esse promo abriu pro Ruby, é o nosso promo code. Tem um desconto, as inscrições ficam a R$ 200. Quem não se inscrever com essa promoção, lógico, vai aumentar o preço. E depois essa inscrição vai chegar até R$ 400. Então, recomendo que vocês entrem logo e aproveitem esse desconto que está valendo a pena. Por R$ 200. O evento em São Paulo, não sei se todo mundo conhece, mas estão convidados. Vamos agora falar em si sobre as novidades mesmo do Ruby. Eu dividi em dois grupos. O primeiro grupo são as funcionalidades. E os outros são as melhorias dentro da VM em si, do MRI. Vamos falar sobre esses tópicos que são refinements, decimal literals, all symbols, invalid bytes, definite implementation, keyword arguments. Eu vou explicar um pouquinho o que são cada um, dar alguns exemplos. Essa palestra é uma palestra bem rápida e quem tiver dúvidas depois pode me procurar sem problema nenhum. Bom, os refinements, na verdade, eles entraram no Ruby 2.0 como experimental. E agora no 2.1 eles liberaram. De fato, e nada mais é uma maneira nova de você fazer MonkPatch para você poder alterar o comportamento de alguma classe, algum objeto. Tem coisas interessantes em cima disso. Que você não precisa ir lá e alterar o comportamento de todos os objetos que usam. Por exemplo, vou fazer um MonkPatch em cima de um string. Você faz isso e ele realmente vai mudar todo o comportamento de todas as suas strings. Com o refinement você pode fazer, ah, eu quero usar, nesse momento eu quero usar esse refinement. Então você altera o comportamento de um string e ele não vai afetar todas as strings do seu projeto. É uma forma até interessante, mas sabendo usar um MonkPatch default, a gente não precisa usar isso. O problema são só as bagunças que o programador normalmente acaba fazendo. Uma maneira bem simples, um exemplozinho bem simples de como usa. Você declara o módulo, por exemplo, fazendo o refinement em cima do fixNum. E aí, na minha classe de baixo, eu falo, beleza, eu quero usar aquele MonkPatch. Então, a partir desse momento, a minha classe fixNum já vai ter o método Minutes. Desse mais literais. É uma nova sintaxe para definir os números racionais. Então, antigamente você precisava fazer um Rational, passava 1,10, que era a base 10, e ele acabava gerando esse nome, o número racional. E essa é simplesmente uma síntese nova que você pode colocar 0.1R. Isso aí vem até um pouco do Python. E aí você tem os números racionais. Você pode fazer multiplicações com inteiros e ele já te devolve o próprio número racional. Então, símbolos. Na verdade, isso, para mim, não foi muito, não agregou muito valor, mas dentro da classe Symbol, a gente tem um método novo chamado AllSymbols. O legal dele é você ver que o número dele é gigante. Se sobe já, só o IRB, você já tem 903 símbolos declarados. E você vê realmente que você pode usar o mesmo símbolo várias vezes, e você vai ver que esse número não sobe. Então, realmente você vê que o símbolo, como prometido, ele é estático. Invalid Bytes. Eu não sei se alguém já teve muitos problemas com isso, mas, principalmente no projeto que eu trabalho, do email marketing, a gente tem um problema para caramba com essa porcaria. E o Ruby não tinha nada para tratar isso. Então, o que acontece? A gente recebe um CSV do cliente que tem um milhão de emails. A gente tem que pegar, validar esses um milhão de emails. O cara coloca o nome do cara, a profissão do cara, enfim. Ele marca que o arquivo é UTF-8 e, na verdade, o arquivo é ISO. A gente vai parciar esse string, pau no Ruby, porque ele não conseguiu identificar esse encoding. Caramba, e agora? O que a gente faz? A gente começou a fazer algumas gambiarras ali. Puta, vamos fazer esse parse em shell script, vamos fazer esse parse em Java, vamos fazer esse parse em Go agora. Na verdade, agora o próprio Ruby consegue fazer isso. Ele consegue ler o arquivo. Na hora que ele encontra algum caractere inválido, você pode usar o método scrub, que você fala para ele, faz replace de todos os caracteres inválidos para estrela, para asterisco. Ou, você pode até mesmo passar um bloco para ele, falando, putz, você encontrou esse caractere inválido, você faz alguma coisa, manda um bloco para ele, ele vai executar sempre que ele achar um caractere inválido na sua string. Isso, de certa forma, ajudou bastante a gente. Se vocês tiverem problema com receber arquivo, principalmente, nos seus projetos, isso vai ajudar vocês também. Death implementation. Essa, na verdade, foi uma alteração bacana que os caras colocaram no Ruby 2.1. Antigamente, você ia lá e fazia um death, full, lá da vida, ele simplesmente retornava new para você. Então, assim, para a gente que está desenvolvendo, ah, tranquilo, não é problema. Agora, na hora que você está fazendo alguma coisa dinâmica, isso vai fazer uma boa diferença. Porque você, na hora que declarar o método, ele já vai retornar para você o nome. Então, você pode guardar esses nomes em alguns lugares. Ou, até mesmo agora, a gente consegue fazer o método privado, simplesmente, como num Java da vida, você pode colocar um private e o nome do seu método. Porque o private, ele recebe o nome do método que você vai usar. Você declarando o método, ele já vai retornar o nome e você já faz o private para ele. Nada demais, mas ajuda bastante, principalmente, quando você está trabalhando com uma linguagem dinâmica e escrevendo métodos dinamicamente. Bom, keywords arguments. Agora, é possível, eu não sei se todo mundo já viu, se já está usando, os keywords arguments do Ruby 2.0. É um esquema bem legal que você passa praticamente como se fosse um hash, mas eles são argumentos nomeados mesmo. E agora, no Ruby 2.1, você consegue fazer que alguns desses argumentos sejam obrigatórios, que você não conseguia fazer no Ruby 2.0. Porque no Ruby 2.0, você passava o argumento e tinha que passar um valor default para ele, que se ele não tivesse aquele valor, ele usava o default. E agora, você passando, por exemplo, a sintaxe, particularmente, eu achei que ficou um pouco estranha. Então, você passa ali um deffull a dois pontos, ou o nome da variável que você queira, nomear com dois pontos e uma vírgula depois para passar um outro parâmetro. E esse cara, na hora que você chama esse método sem passar aquele cara, vai dar um missing keyword. Bacana, isso vai ajudar bastante. E a adoção, por enquanto, do keywords arguments, eu achei pequena. Mas acho que, em breve, vai aumentar bastante. Eu estou vendo que alguns projetos, principalmente open source, estão começando a usar. O ruim é que você quebra a compatibilidade com as versões antigas. Bom, a segunda parte da palestra, eu vou falar sobre as melhorias internas que foram feitas dentro da RVM. Lógico, teve muitas outras melhorias de syntax, teve mais melhorias de performance dentro da MRI. Quem quiser, depois tem uma lista completa que saiu até no anúncio do METS do Ruby 2.1. Vamos falar, então, sobre profiling, method cache, number improvements, frozen strings, e o famoso garbage collector desse Ruby 2.1, que foi o que fez virar realmente o 2.0 para 2.1. De profiling, a gente teve uma nova API para medições e realizações de métricas com baixo custo. A gente tinha como fazer isso no Ruby 2.0, não era nativo do Ruby. E a gente acabava usando, gastando muito recurso para conseguir fazer o que agora o MRI está fazendo já por default. Além disso, esse módulo, o Object Space, ele ganhou, cara, foram muitos métodos, eu coloquei alguns aqui, mas na verdade foram muitos métodos que ajudam você a encontrar problemas de memory leak. Então, esses dias mesmo, a gente estava com um problema de memory leak no Mongoide. No Mongoide, eu não sei se alguém que já usou o Mongoide. Mas eu encontrei um memory leak no Mongoide absurdo lá, que ele conseguia estourar, começava a fazer um processamento, em algum momento o Mongoide subia a memória para 8 gigas. Falei, caramba, cada máquina subindo 8 gigas. Tudo bem, na Alokweb a gente consegue máquina, mas, puta, eu ia precisar de muita máquina. Daqui a pouco, eu ia estar usando uma máquina de 200 gigas lá para conseguir processar um arquivo pequeno. E agora, graças a Deus, a gente encontrou esse problema. Usamos o moped direto do Mongoide, em vez de usar o Mongoide em si, para ele não transformar o hash em um objeto. Isso resolveu o nosso problema, conseguimos passar por esse problema sem maiores dores de cabeça. Mas a gente conseguiu encontrar o problema graças aos objetos que estão nesse object space. São métodos bacanas que valem a pena verificar. E tem uma palestra na RubyConf Miami, de 2013, que eu assisti do Sam Rawlins. Não sei se eu pronunciei correto. Alguém deve conhecer ele lá. Está certo? Obrigado. E ele falou bastante sobre profiling do Ruby 2.1. Teve umas coisas bem interessantes. Tem algumas gem já montadas em cima disso que trazem métricas bacanas para a gente e ajudam bastante a encontrar problemas na nossa aplicação. Method Caching. Foi uma alteração também na VM, onde eles conseguiram alterar a forma de invalidar os métodos de cache. Então, toda vez que a gente define os métodos, o próprio MRI, AVM, eles criam cache desses métodos e algumas vezes eles precisam invalidar esses caches. Então, eles conseguiram melhorar essa forma. Chega a ficar até 10% mais rápido dependendo da situação aí. Mas foi uma boa melhoria de performance. Number Improvement. Agora, internamente, o Ruby passa a tratar os big noons como um inteiro de 128 bits. Isso é bacana que fica um pouco mais rápido as operações com números grandes. E, além disso, o Ruby também passa a usar essa biblioteca GNU, Multiply Per Season Arrhythmic Library. Essa é uma biblioteca famosa até e muitas outras linguagens já usam essa biblioteca algum tempo para fazer cálculos complexos, cálculos realmente aritméticos que você precisa ter uma precisão e uma performance boa. Esses caras fazem isso muito bem e agora o Ruby está utilizando. Se você vai trabalhar com um projeto que precisa, agora no Ruby você não vai ter mais tanta dor de cabeça. Frozen String Literals. Na verdade, foi uma alteração na VM porque toda vez que você declara uma String ele vira um objeto novo na memória. Com essa alteração aqui, o que acontece? Toda vez que você declara uma String e coloca ela como Frozen, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que acontece com símbolos. Então, ele não vai ficar gerando um novo objeto cada vez que você declara, usa, ou declara um outro String Frozen que seja igual ao que você já tem. Então, você vai lá e pega um método qualquer, uma String qualquer e dá um Freeze. Toda vez que o compilador passa por ali, ele vai gerando um novo objeto e vai usando isso. Então, você declarou isso em uma classe, todos os seus objetos, todas as suas instâncias daquela classe vão gerar um novo objeto daquele. Com isso agora, se você declarou isso, por exemplo, em uma variável qualquer da sua classe, todo objeto que você for usar, você vai criar uma nova instância desse cara. Esse String está lá marcada como Freezen, ele vai reutilizar sempre a mesma, assim como ele faz com os símbolos. E agora, foi a grande sacada que levou o Ruby a ser o 2.1, foi o Kiyoshi Sasada, também apresentou uma palestra na RubyConf de Miami, e falando sobre o Garbage Collector novo. Então, ele explicou lá que ele tinha algumas alternativas do Garbage Collector, ele falou, putz, o nosso Garbage Collector todo mundo reclama que é ruim, vamos melhorar. Ah, putz, a gente pode mudar a estrutura do nosso Garbage Collector para uma nova, se fizer isso ia quebrar a compatibilidade. Então, imagina que todas as jams, bibliotecas que a gente tem funcionando até hoje no Ruby 2.0 iriam quebrar e ninguém ia conseguir usar nada no Ruby 2.1. A adoção do Ruby 2.1 ia ser nula. Quase ninguém ia falar, putz, eu não vou mudar para esse cara agora. Todo mundo ia ter que manter jams compatíveis com 2.0 e com 2.1. Enfim, muitos problemas, eles falaram, não, quebra de compatibilidade assim não dá certo. Então, eles resolveram usar o mesmo sistema de Mark Sweep e mudar de alguma forma para que consiga ficar mais rápido e acabar com aquele Stop the World que é toda vez que o Garbage Collector vai marcar os objetos que eles vão limpar, ele precisa congelar a AVM, marca os objetos e aí sim a AVM volta a funcionar e eles vão limpando os objetos. O que eles resolveram fazer? O que eu acho estressado, ele desenvolveu um sistema que você consegue promover os objetos em objetos novos e objetos velhos. Então, em um primeiro momento ele faz uma parada na AVM para promover os objetos novos em objetos velhos e num segundo momento ele faz o Mark Sweep desses objetos velhos e aí sim o Garbage Collector passa limpando. Vantagens disso é que agora esse tempo que a AVM fica parada para limpar, para marcar os objetos que vão ser limpos ele faz isso num bloco menor que ele acaba fazendo só nos objetos antigos. Com isso, desculpa, com isso o tempo de Stop the World que é o que a gente chama o tempo que a AVM fica parada diminuiu muito. eles mostraram uma apresentação lá de um grupo japonês maluco chamado Perfume que são os bonequinhos dançando. Então, eles colocaram lá os bonequinhos dançando no Ruby 2.0 você vê o bonequinho dançando ele para um pouquinho e continua. E no Ruby 2.1 isso não acontece porque realmente o tempo que a AVM fica parada para fazer o Mark Sweep é muito pequeno. O pessoal começou a usar, começou a colocar em produção, o GitHub já está usando, já tem bastante gente usando o Ruby 2.1 em produção. E o Tim Robertson escreveu um artigo falando que eles foram usar o Ruby 2.1 e eles descobriram que no Ruby 2.1 estava tendo um memory leak absurdo e que as strings grandes não estavam sendo limpas pelo garbage collector. Caramba, e agora? O que é isso? Preocupação total. O Sam Sanford ele pegou e escreveu um outro artigo em cima desse artigo dele como uma resposta para esse artigo explicando que tem sim esse problema dentro dessa VM dentro do garbage collector novo que o Kioshi escreveu. Esse problema vai ser solucionado na próxima versão que o Kioshi já está fazendo que agora ele vai hoje então a gente tinha só um tipo de objeto que ele marcava e fazia o sweep agora ele já promove em objetos novos e velhos e na próxima versão o Kioshi já falou que ele vai estar fazendo são três tipos de objetos então que ele vai promover aí para conseguir diminuir um pouco mais o tempo sem precisar trocar de mark sweep então o Samford ele explicou que você meu tudo bem isso não é problema na verdade o que acontece o garbage collector demora mais para passar nesses strings grandes demora mais para promover esses objetos para velhos e marcar eles mas que dentro do garbage collector novo temos muitas variáveis de instâncias que você pode setar para fazer uma performance melhor do garbage collector então quem for reusar em produção fala putz eu não vou usar porque o Tim Robertson falou que isso daqui é um problema para usar em produção o Samford mostra que eles estão usando o pessoal do GitHub está usando já tem muita gente grande usando sem problema a gente está usando também e não é problema nenhum desde que você monitore sua aplicação veja o que está acontecendo se o consumo de memória subiu um pouco você pode tunar o garbage collector do Ruby com isso você vai conseguir uma performance bem melhor do que o do Ruby 2.1 principalmente rodar testes cara ficou uma coisa muito bacana a gente está rodando testes dos nossos projetos que na verdade o email marketing é dividido em 8 projetos a gente pega um cada um desses projetos rodava em 5 minutos caiu o tempo para 4 minutos é um ganho bacana de performance então se vocês ainda não estão usando estão no Ruby 2.0 recomendo migrar para o Ruby 2.1.1 e assim que sair o Ruby 2.1.2 vai ser essa nova garbage collector que o Kioshi está escrevendo recomendo também o upgrade imediato vale muito a pena ganho de performance é bacana bom gente palestra pequenininha curta só para explicar um pouquinho das coisas que estão no Ruby 2.1 tem muita coisa ainda outras coisas que eles colocaram no Ruby 2.1 tem aí no Ruby Docs tem algumas coisas no anúncio do MESA tem outras se vocês quiserem fazer alguma pergunta por favor fiquem à vontade alguém tem alguma pergunta não aqui são algumas referências vai estar disponível também nos slides se quiserem depois pegar e aí tem bastante coisa sobre algumas que eu comentei aqui algumas que eu não comentei mas principalmente no Docs tem tudo lá valeu, obrigado aplausos